Janeirão, vou tá de ressaca de tanto Toma cachaça com os irmão no natalzão, hein Janeirão, vou tá numa praia Desfrutando das batalhas do final do réveillon E espero que o palá de cima te dê paz Progresso, que a sabedoria te torne mais certo Espero que cê compre aquela goma Que cê sonha pra poder dar pra coroa Mais do que sucesso Que a maldade não apague a história Que o criador escreveu pra você E as lutas que cê ainda vai lutar Não são pra te matar, são pra fortalecer Votão igual concreto, dialeto é tu proceder Resumindo esse ano eu quero ver vários Quebradas a quebra vencer 20, 23, respeita o corre que nós fez Deixa de lado o mal olhar, calma que vai chegar talvez 20, 23, respeita o corre que nós fez Deixa de lado o mal olhar E calma que vai chegar seu fim Amém Que esse ano não vai morrer ninguém Que eu conheço ou me conheci também Que a vida é muito louca, a tropa sabe bem Que a corrida é maldosa atrás dessas de cem Se ontem foi sofrido, hoje eu vou desfrutar Se a ida foi doida, a volta vai matar Os bico parasita que tenta sugar Se falsidade é mata, hoje eu vou capinar Quando escutar um fato eu sou bom castelar Que a rua tem de tudo é só cê procurar E quem procura acha um dia vai encontrar Doga no peito esse foguete no grau de avião Hoje a favela tá pocando que nem caldeirão Não vende garfo, coelho é sopa aspiranha a milhão Rendeu centenas de milhares, milhares de milhão Só não dá milho que pipoca serve pra explodir O proibido é vacilo, vacilo tá aí Tem uns que gostam do papel de pobre coitade Que se o começo tá assim, então imagina o fim Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada Calma que vai chegar só vez Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada E calma que vai chegar só vez Água dá mais cara porque nós merece Churrasco na brasa, picanha argentina Um brinde à vitória longe do estresse Ano novo, vida nova, os progressos nativa No começo do ano trampei dobrado Pra esse final de ano eu conto ao pataco Dançar uma goma de repouso pro outro lado Deixa os bicos atacados com meu crescimento raro Muita labuta, foi muita luta Pra poder chegar Pé no chão e a alma pura Deus me abençoe Me livre dos males Dessa vida louca, longe de maldade Vinte e vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada Calma que vai chegar só vez Vinte e vinte e três Respeita o corre que nós fez Deixa de lado uma olhada E calma que vai chegar só vez Vinte e vinte e três